Fala galerinha! Beleza? Kiran, quem fala? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal E galera, hoje nós estamos aqui no Wacky Wizards Esse jogo muito legal de bruxos que fazem poções malucas E hoje, galera, se liga só, vem até atrás aqui da árvore pra falar com vocês em particular Galera, o vídeo de hoje é trollagem das boas, mano Eu vou trollar meu amigo Gael, que não conhece muito bem o Roblox ainda Não conhece muito bem o Wacky Wizards com poções malucas A gente vai louco pra muito ele com essas poções Ele já tá aqui, ele tá no caldeirão dele Deixa eu ver onde é que tá o caldeirão dele Deve tá funcionando as poções dele, quer ver? Cadê? Olha lá, ele tá com o olho desse copo na mão, galera Ele tá com o olho desse copo na mão, metendo o louco lá Então, ó, já explode o like aí, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kilo E comenta se você quer mais vídeos de Roblox e de Wacky Wizards De Brookhaven aqui no canal, beleza? Agora vamos lá falar com o Gael, mano Que eu já falei de uma trollagem top E vocês vêm comigo Vamos ver se a gente vai dar risada dele hoje de novo Ali, ali, ali E aí, Gael? Voltei, mano Gael? Beleza, mano Eu tô tentando fazer esse olho do ciclope gigante Cabe aqui no caldeirão, mas parece que não cabe não, velho Não, Gael, mano Não dá pra colocar o olho do ciclope aqui no caldeirão, não Então, você tem que pegar esses ingredientes aqui, ó Tá vendo os ingredientes que tem aqui, ó? Tipo, tem pata de girafa, cérebro, orelha de gigante, fada, sanduíche Aí, tá vendo que tem uns negócios aqui, tipo, uns negócios meio invisíveis? Ah, peraí, peraí, peraí O quê? Então, quer dizer que isso aqui não é pra fazer pizza, não? Claro que não, mano Isso aqui é um mundo de bruxos, filho É, Gael A gente tem que pegar esses ingredientes pelo mapa Esses ingredientes que estão invisíveis Estão espalhados pelo mapa Daí você consegue pegar eles e fazer umas porções malucas Tipo, esse cara que tá voando igual louco aqui, tá vendo, ó Eu já sabia disso, eu tava só te trolando Ah, então você já sabia? Mentira, eu não sabia, não Ah, beleza, então Ó, Gael, mas é o seguinte, mano Já que você é meio novato no jogo Eu acho que eu poderia fazer umas poções primeiro pra você ficar forte Depois que você ficar forte Aí você consegue seus próprios ingredientes Já que lá na minha mesa de ingredientes eu tenho bastante coisa, entendeu? Beleza, beleza, eu topo, eu topo Hoje eu vou ser o seu aprendiz de bruxo É isso mesmo Então, Gael, aproveita que você tá com as patas de girafa aqui Faz uma poção de velocidade pra mim, por favor Beleza Só que eu tô aqui Já tá aqui, ó Ó, é só spawnar Já tá aqui, já tem seis, ó Ah, tá, beleza É só spawnar Aí você me dá Poxa Beleza Boa Joga pra mim, joga pra mim Como que eu jogo, como que eu jogo? Aqui, toma Boa, beleza Deixa eu pegar aqui, beleza Agora eu vou tomar E agora eu vou ficar muito rápido, galera Essa é uma das poções que dá pra gente fazer Que é a primeira que eu te ensinei, né, Gael Que você já consegue É muito legal Super veloz, não é mesmo? Com certeza Eu já tô mais veloz do que o Flash e o Sonic Com certeza Verdade Ô, Gael, mas se liga, mano Eu pensei uma coisa Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber Que a gente tem que ter pra saber fazer as poções? A gente tem que saber os ingredientes pra fazê-las, certo? É verdade, é verdade Sem os ingredientes a gente não consegue fazer poção nenhuma Exatamente E nem sem a gente saber a receita, certo? É verdade Então, pra saber a receita Você tem que ser muito inteligente, não é? É, com certeza Porque se você errar a receita Pode ser que exploda tudo E a gente vire churrasquinho Com certeza É por isso, Gael Que eu vou fazer uma receita aqui no meu ingrediente Vem comigo aqui no meu caldeirão Eu vou fazer a receita, mano Pra você ficar inteligente Uou Ah, mas isso eu já sou muito inteligente É... Não vai dar certo, Gael Eu vou acabar explodindo minha cabeça De tão inteligente que eu ficar Se você é tão inteligente assim Fala pra mim Como é que faz a poção de ficar inteligente É... É que assim Eu sou um cara muito inteligente Mas eu também sou muito esquecido Então eu esqueço Então vamos fazer uma poção aqui Pra você ter boa memória Beleza? Beleza, beleza Tá certo Eu vou usar aqui uma fada E... Uma orelha de gigante Beleza, beleza, beleza Beleza Tá, tá certo, tá certo Deixa eu ver se tá tudo certo Deixa eu conferir aqui Tá, aham Bom, prontinho É isso mesmo Pode tomar essa poção aqui, Gael Que vai te deixar muito inteligente De acordo com os meus cálculos, hein E olha só, galera Eu mal, mal posso Esperar pra ficar inteligente Que nem o time neutro Toma As pessoas não tem gente Eu vou tomar também Mano, você vai amar Você vai amar Vamos ver, galera Vamos ver, vamos ver Ai, ai, ai Que isso Que isso, Gael Que tá acontecendo Que que é isso Que que é isso Ai, meu Deus Pera, pera Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Eu fiz alguma coisa errada Eu acho Calma Vem cá, Gael Vem cá, vem cá, vem cá Rápido Aperta aí Reset player Reset player Rápido Aonde eu faço isso? Olha, é como é amigo Olha, galera Reset player Aperta no botãozinho da lateral ali Reset player Ai, eu consegui Deu certo? Eu não tô conseguindo Conseguiu, conseguiu Conseguiu, conseguiu Resetou? Não Aperta no botão, galera Você tem que apertar o botão Consegui Consegui Boa Que isso Sua camiseta ficou verde, mano Eu não sei o que eu fiz Caraca Calma, Gael Você não deve estar bem Eu vou te dar um remédio Vem cá Vou te dar esse remédio aqui, ó Ô, Kira Eu não me senti inteligente não, cara Não, é porque eu acho que eu errei um pouco na dose Eu vou te dar um remédio muito bom Você vai ver, ó Quer ver? Vou limpar o caldeirão Vou colocar esse ingrediente aqui E Essa poção, Gael Ela vai te ajudar muito Ó, usa ela pra você ver Agora você vai se sentir muito melhor, galera Tá bom, tá bom Se não puder acontecer agora, pessoal Olha a coisa Valeu, Kira Você tem muita firmeza Valeu, valeu De nada, mano Toma aí, toma aí pra você ver Olha lá Ô, Gael Credo Você não tomou banho não ontem Que cheiro é esse? Você tá até com o negócio verde em volta de você, mano Ai, credo Que função é essa que você me deu? Eu não tenho função nenhuma É pra melhorar Mas, nossa, você tá perdendo, Gael Para com isso, mano Tomar banho faz bem, viu? Ô, Kira Agora ninguém vai querer ficar perto de mim Porque eu tô um fedor total Uma caixinha Olha esse negócio verde caindo Saindo de você, Gael Credo, mano Eu acho que você me deu a poção do peso Pera aí Que que é isso no seu olho? Calma aí, para aí Credo É uma berruga, Gael Nossa, é uma berruga em você, mano Ele tá crescendo Ele tá crescendo Para de crescer Tira isso de mim Tô aloprando, tô aloprando Gael, Gael Clica no reset player Reset player rápido Eu acho que deu alguma coisa errada Meu Deus Ufa Nossa, mano Ah, ô, ô Você tá moscando, hein, mano Vem aqui no meu caderno Que eu vou te dar uma poção boa agora Tá bom, tá bom Agora eu vou aloprar mais de tudo, hein Hã? É, toma cuidado dessa vez Porque você tem que aceitar essa dose aí Você já errou duas Não, não Eu não errei duas, não Eu errei uma A outra era pra... Você melhorou, tá vendo? Ó, você tá se sentindo mal É, não Sua camiseta que tava verde Voltou a ficar preta Você voltou com a sua jaqueta, tá vendo? Ah, eu acho que você fez a poção do estilo Agora eu tô mais estiloso Sim, deve ter sido isso, mano Ah, tá bom Agora entendi Agora sim É a poção pra você ficar inteligente, beleza? Beleza, beleza Tá certo, ó Pega aqui, ó Pode tomar Essa aqui é sem erro Agora eu já sei o que eu tinha errado, mano Tinha colocado um pouquinho a mais de fada Agora eu tirei Coloquei outro ingrediente Que foi o melhor ainda Se liga Toma aí pra você ver Beleza, vou tomar Essa vai ser boa, mano Vamos ver Vamos ver Agora Olha isso Ô, Kira Eu tô agora Um pouco O que que tá acontecendo comigo? Eu fiz uma harmonização facial, Kira? Ganha, meu Você tá inteligente, ó Você ficou cabeçudo Eu não tô me sentindo Inteligente, não, Kira Faz uma pergunta aí Calma aí Eu tô achando, Ganha Já sei o problema Sabe qual é o problema? O que que foi? O problema é que você é tão burro Tão burro Que nem a poção de inteligência Já dá jeito Vem aqui que eu vou te pegar, seu moleque Ai, galera A gente trollou bastante o Gael Hoje que nem sabe Que tava tendo sendo trollado A cabeça tá pesando aí, Gael Ai, tá pesado Tá difícil de falar Galera Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais vídeos de Mark Wizard De mais trollagens com o Gael Que ele nem percebeu Que eu tô trollando ele ainda Mas daqui a pouco ele percebe Então é isso aí, galera Não se esquece do like Se inscrever no canal Ativar o sininho Tamo junto E... Falou Falou, galera Bora, Gael Bora, bora, bora Bora Que a cabeça tá pesando, hein E aí